E por falar em tempo, a rota cultural Caminhos do Frio desembarcou hoje em Solânia. Bora pra lá ao vivo com Mônica Victor, que já chega por aqui pra trazer todas as informações pra gente. Boa noite, Mônica. Climazinho frio aqui em Solânia e muito bom, viu, Felipe? Boa noite a você, a quem acompanha o ITN. Realmente vento frio, clima digno de uma abertura aqui da programação na cidade. A gente tá aqui falando ao vivo, direto do Teatro Jacó Soares, o Teatro Municipal aqui de Solânia. Onde daqui a pouquinho acontece o cerimonial de abertura e também o espetáculo, né? Memória da Fé, Arte e Cultura, Solânia de Belezas Eruditas e Belezas e Cultura Popular também. Numa homenagem ao grande mestre dramaturgo Ariano Suassuna. Então, aqui no Teatro, abertura, né? Cerimonial de abertura e espetáculo em homenagem a Ariano Suassuna. O pessoal tá acertando ali os últimos detalhes no palco pra essa abertura. Ao lado, aqui na praça, em seguida, aí sim vai ter feira de artesanato, gastronomia, um forrozinho pé de serra com francinaldo do acordeon, pro pessoal espantar um pouquinho o frio, trazer o calor do forró, né? E também vai ter o boi, o boi de Pedra Grande. Viu um bumba meu boi aqui de Cultura Popular homenageando o mestre Zé Claudino. E é isso, é cultura, é música, é gastronomia. No restante da programação, até 28 de julho, não foge muito essa proposta da abertura, não. Também palestras, oficinas, apresentações culturais, porque Solânia tem muito também essa riqueza, essa relação com cultura, com arte, com fé. É aqui que também tem o Santuário do Padre Ibiapina, então tem um turismo religioso muito forte. Um artesanato também marcante, com associações aqui em Solânia que se dedicam bastante ao artesanato, à gastronomia. Por enquanto tá vazio, mas aos pouquinhos, assim, tem algumas pessoas, mas aos pouquinhos o pessoal vai chegando pra noite de abertura. O espetáculo promete atrair muita gente e a programação sempre é muito forte por aqui. Segue até 28 de julho. Solânia é a quarta cidade depois de areia, pilões e matinhas a receber a Rota Cultural. Nós, por aqui, vamos mostrar em detalhes como é que foi essa programação aqui em Solânia e amanhã, nos nossos telejornais, a gente traz cobertura completa, tá combinado. Eu vou ficar aqui no friozinho de Solânia. Você segue daí, viu, Felipe? Muito obrigado, Mônica. Aproveita por aí um pouquinho desse gostinho da abertura do Caminhos do Frio, aproveitar pra mandar um abraço pra todo mundo de Solânia, que tá sempre coladinho com a gente aqui na tela da Rede Ita. É um prazer contar com a audiência de vocês.